Olha aí pessoal, estamos dando uma reformadinha mais ou menos no gol Estamos fazendo a limpeza, tirei o cinto de segurança para fazer a limpeza Ranquei aquela casca toda que estava desbotada aqui Vou dar lixada amanhã aqui pelo porta-mala Vou dar lixada aqui nesses cantos Com cintos, vou dar lubrificado neles Vou dar mais um arrumado que está uma bagunça Preciso comprar material Limpamos aí, vou lixar, vou pôr os forros de volta, vou tirar essa sujeira aqui tudo E conforme nós for fazendo aí, vou postando no canal aí para vocês verem como é que vai ficar Agora já está meio tarde, está de noite A bagunça que está Vamos ver tudo limpo Está limpinho Olha a bagunça A bagunça que está, olha cá Mas vai ficar chique no último Falou galera, boa noite E é nóis E é nóis Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E é nóis